Vamos lembrar uma canção do nosso acústico ao vivo 2 Agora eu acho que chegou a hora de vocês cantarem um pouco com a gente Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá, papá Oh, meu amigo, eu esperei Tanto tempo por despostas E depois de tanto tempo Ainda havia mais pra esperar Um danço, um feio e esperei Resolvi desprezar o tempo Eu não sabia mais o que vestia Eu não tinha mais pra onde ir Você não ligou quando eu disse Para ter cuidado Tinha razão, você precisa ser livre Você não ligou quando eu disse Para ter cuidado Tinha razão, você precisa ser livre Meus dias se passavam rápido Como um sonho E você disse que eu saberia facilmente Como chegar onde queria Não há raiva, não há morte Só arrependimento e amor E disso tudo eu entendo muito bem Você não ligou quando eu disse Para ter cuidado Para ter cuidado Tinha razão, você precisa ser livre E isso tudo eu entendo muito bem E isso tudo eu entendo muito bem E isso tudo eu entendo muito bem Você não ligou quando eu entendo muito bem Você não ligou quando eu disse Para ter cuidado Para ter cuidado E isso tudo eu entendo muito bem E isso tudo eu entendo muito bem Tinha razão, você precisa ser livre Tinha razão, você precisa ser livre Tinha razão, você precisa ser livre Pa, 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 pa